Oi, oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje de novo eu vou falar de fita métrica, mas dessa vez é por uma boa razão, uma boa causa. Eu vou ensinar vocês a como tirar medidas do seu próprio corpo, porque eu juro, é muito fácil. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Vou começar tirando a medida do meu busto. Eu vou usar o lado de centímetros, que eu vou acompanhar a última vez. Que é esse lado aqui. Que é o lado com as menores. Aí eu vou pegar aqui e eu vou rodar o meu corpo. E assim você tira a medida do busto. Dessa forma. Assim fica a medida do busto. Medida da cintura você tira da seguinte maneira. Você pega aqui, também, bem na cinturinha e tira. Fica dessa forma. Fácil, né? Então vamos continuar. Caso você queira tirar a medida do seu ombro, também é bem tranquilo. Você pega aqui, aqui e dá uma rodadinha com a fita. Dessa maneira. E aí você consegue tirar a medida do seu ombro. Tá vendo? Ó. Assim você tira a medida do ombro. Pra tirar a medida do quadril, é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui. Rodar. E bem onde eu tenho mais avantajado, eu tiro e fica a medida do quadril. Porque isso aqui é o nosso quadril. Mas vocês não sabem, aqui é a cintura, aqui é quadril, ok? É sempre onde você coloca a mão. Você coloca a mão aqui. Mão aqui é a cintura. Mão aqui é quadril. Beleza? Se você quiser tirar das pernas, mesma coisa. Você estica e tira. Não tem segredo. E é isso. Viram como é fácil tirar medidas? É bem tranquilo. E não tem segredo. É sempre lembrar onde você coloca a mão. Busto, cintura, quadril. E é isso. Se vocês quiserem algo mais complexo, vocês me avisam. Mas eu vou fazer bem o basicão mesmo. Porque esse é o tema, né gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.